a gente vem aqui em casa hoje para tentar obstruir aqui ó a gente vai tá botando os tijolos e isso veio me ajudar tirar esse lodo aqui né tirar o excesso depois chove e limpa a barraca gente minha irmã queria a barraca para o meu sobrinho eu não ia dar porque a gente ia tentar usar aqui em casa no fim e olha a visão daqui meu deus tá tudo destruído muita coisa ele vai fora a maioria vai fora a gente vou mostrar para vocês durante o dia porque mesmo durante o dia tá escuro tá vendo olha minha ring line como é que ficou as paredes tão assim o fogão eu consegui dar um brilho nele né tem uma roupa de couro aqui que eu tô deixando secar eu tirei o barro que ele tava por dentro ó ainda tem que limpar mais né gente só que eu limpei com água da chuva né depois eu tenho que limpar com água da torneira mesmo passar uns produtos nele mas dá para usar o forninho limpei também não sei se vai dar pra usar a gente ó a geladeira ficou assim não limpei bem também que tava chovendo pouca água e já tava ficando escuro aqui dentro aqui tá meus calçados só que eu preciso tirar pra fora vai mofar eu vou deixar todos eles fora do daqui hoje botar assim pendurei algumas roupas gente ó aqui que sobrou esse negócio que era de um armário né aí aqui ficou as coisas que eu quero mas tem muita roupa dentro do saco que eu não sei se eu vou conseguir salvar eu vou fazer um varal né hoje vou fazer um varal para pendurar a gente trouxe corda o banheiro tá essa lastimável né e o meu quarto a gente vai entrar depois pra finalizar tá muito cheiro forte gente tem um cheiro muito ruim aqui e agora nós estamos pegando a parte da churrasqueira ali aqui eu dei uma limpada também mas ficou sujo tem que ter que finalizar e é isso gente essa é a situação a gente já vamos limpar a área da churrasqueira aqui tirar os entulho hoje não tá chovendo aqui no sul gente então ficou só um balde de água depois no final eu largo só para tirar o grosso vou pegar o saco deus pegar os sacos que a gente trouxe que eu trouxe para botar tem que botar em saco de você é bom não deixar solta as coisas lá na rua e aí e aí . 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 muito lodo porque a água não escorreu, que não tem pra onde tá ali, e desde casa até ficou pouco. Eu me admirei que ficou pouco lodo em casa, e tem casa que ficou bem grosso de lodo. Bata, tem que tirar a marca aqui do quartinho meu, chapéu. Na verdade, fizemos errado, dá pra começar por lá, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui... O quê? Ah, isso era roupa que eu tinha tirado deles pra doar, bora, e a gente desrespeita agora, gente. Tá bom, os de alumínio mexo. Gente, esse tonel ele virou de ponta cabeça, ó, ele virou de ponta cabeça esse tonel, por que ele tava estranhando, por que ele tava rosa em cima, ele virou de ponta cabeça, o letreiro dele que ele tem aqui tá de ponta cabeça, meu Deus, que loucura, aquele coisa dele virou de ponta cabeça, ó, o letreiro dele tá de ponta cabeça, por isso que eu estranhei, tava rosa, tira essa rosa dentro, isso que eu estranhei aqui, tá bem pesado isso aqui, só consegui nem sozinho, caraca, como é que seja água limpa pelo menos, que dê pra limpar o chão, 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 que ele tá bem pesado, vamos molhar, deixa eu tirar esse despeito, vou botar fora, ferrujou, não tem, já era baratinho, vou botar baratinho, vou botar guardado, com despeito eu acho que tá pra arear eles, passar água quente, desinfetar eles, não tem ainda, vamos ver, vamos ver, não é certo, vou botar os ars, olha, deixa eu tirar o chão, vou botar no chão pra ver se abre, deixa eu abrir, 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 deixa eu vou botar aqui, deixa eu abrir, 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 essa é boa deixa eu abrir esse buraco aqui a gente vai jogando devagarinho senão a gente vai disfarçar toda a água aqui ó, tem um buraco aí a gente joga a água pra lá daí a gente puxa pra cá, entendeu? a gente aproveita mais água vamos olhar pro ele vou pegar segurado? aqui não não, não, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a garimpeira, eu preciso de água Pra lavar essas coisas, ó Tinha feito um sorteio disso aqui, ó No fim, ele aí, ó, estragou Aqui a gente já conseguiu tirar Tudo, né, agora eu larguei uma água Que tava dentro da Dentro da Dentro da máquina, né, vou passar um sabão em pó Aqui só pra dar um cheiro, vamos ficar com esse cheiro De carniça Aqui eu tive que botar minha Isso aqui não sei se não vai fora, gente, esse meu frigobar Eu vou deixar ele até o último Instante aqui pra ver Meu irmão tá botando a máquina de lavar fora Porque ela ficou com água Ela já tava dando problema, então já vou Não vou ficar com lixo, ó Coitado da minha maquininha, foi guerreira A maquininha foi guerreira O meu tanquinho, gente, ele tá Ele tá feio Mas eu vou deixar ele aqui, ele lava com a chuva Depois eu vou usar ele Porque ele é pequenininho, ó A máquina não tinha o que fazer, gente Ela já tava dando vários problemas, então A gente entolhou muito, muito próximo do Do muro aqui Ai, não é fácil, gente Se desapegar de tanta coisinha Que a gente conquistou com tanto suor, né Casaco, aí, ó, não tem água Vai chover, ó, o tempo tá nublado Vai vir chuva Depois eu vou ter que tirar todos os bucal de tomada, gente Pra lavar por dentro, né Isso tem que fazer rápido Acho que amanhã eu vou pedir pro meu irmão trazer a chave Porque depois que tu deixa muito tempo Só fazendo uma nova instalação, né Então pra evitar uma nova instalação A gente vai limpar Não é fácil É uma devastação, gente Tão grande, ó A água parou aqui, ó Se ela tivesse entrado mais na minha casa, gente Ela tinha pego o teto Porque dentro da minha casa Ela foi muito próximo do teto Ela parou aqui, ó Porque Basicamente, tava Essa porta ali tava isolada, né E ela não chegou até lá em cima, ó Ela foi quase rente lá em cima Se ela tivesse transbordado Aqui tinha alagado muito mais, gente Muito mais mesmo, né Essas folhagens eu vou lavar Depois que vir a luz A água, né E a luz também, com lava jato Vou tirar elas Olha as paredes como é que fica, gente Fica assim, ó Tá vendo? Essas manchas eu tô com medo de não sair E O meu ar-condicionado, como eu mostrei pra vocês, né Ele se preservou, ó Limpinho, limpinho, limpinho Graças a Deus, gente Pelo menos o meu ar eu não perdi Acredito eu, né Aqui tem mais coisa pra tirar Mas isso aqui vai ficar Isso aqui também Ó, pequenos passos todos os dias É isso aí, gente Agora vai ser Pequenos passos todos os dias Agora vai ser Essa mala tem coisa de Natal Eu acredito que tá intacto Ali também tinha coisa de Natal Não sei se é de Natal O jump saiu até a cor do negócio E é isso, gente Aquele vidro Eu achei que ela era sensível Mas ele não quebrou E olha só Ele tava aqui, gente Ele tava aqui em cima E ele foi parar com a água lá Foi parar aqui, ó E não quebrou Os pano de prato Essas roupas aqui Eu vou deixar até eu lavar de novo Nem vou tirar Eu acho até que eu vou tirar E vou botar umas molhadas no lugar delas Que eu tenho lá dentro Que eu quero salvar, né É tudo camisetinha, gente Essas coisas aí Eu já consegui de doação pro Arthur Mas olha como é que fica as paredes Pra vocês terem uma noção, gente Olha o chão É muita lama, sabe? Olha a minha porta também Ficou bem lamada É uma tristeza, gente Olha Esse aqui era branco, ó Tá preto Ai, o cheiro é ruim também, ó A minha cama eu não molhei Ela ainda, gente Eu não tirei minhas coisinhas Amanhã eu vou vir Meu espelho quebrou Ó Aqui essa cama tem que botar fora, né Esse colchão eu consegui se recuperar Vai só secar ele Essa TV tá suada Eu acho que vou passar um paninho Pra secar ela Não sei se eu vou salvar A água veio aqui, gente, ó Aqui Isso aqui eu vou deixar Porque tem coisas de couro Eu quero dar um Passar lava jato Ai, isso aqui não Isso aqui não dá Tem coisas aqui que não vai Dá pra salvar Vou botar fora Essas boas Ai, isso aqui é capa de chuva, gente Isso aqui é bem bom Ai, tem umas coisinhas aqui Que eu vou botar fora depois A água veio aqui, ó Tá vendo essa marcação, ó Aqui dentro Onde eu gravava pra vocês, né Ela veio Até aqui Olha como tá suado, gente As paredes Tá tudo suado Tá vendo? Ai Isso aqui eu vou botar fora Pois Aproveitar pra botar tudo no lixo, gente Que depois pra conseguir Essas caçambas Ali tem um monitor Mas não sei se presta Tá vendo? Ó as gotículas de água, gente Isso tava tudo pela casa, gente Eu abri essa janela Pra ventilar lá meu quarto, né Amanhã eu vou terminar De limpar meu quarto Até eu mostro pra vocês Aqui a lâmpada estourou Né Estourou Até vou tirar ela Tá tudo desligado, gente De juntor, tudo Olha A podridão dessa parede As bolsas, gente Que eu nem tinha mostrado pra vocês Tinha acabado de comprar do bazar Tinha deixado aqui Ó Tudo de lama, gente Os coelhinhos, ó Que eu tava guardando pra fazer Coisa de coelho, né Fazer Ai, olha Tudo, 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 gente Isso aqui até dá pra tirar Isso aqui é um tecido, ó Acho que até vou tirar isso aqui Que ele é um tecido Que ficou de lama Essas madeiras Isso aqui eu tenho que arrebentar tudo, né, gente Essa Essas madeiras aqui Tudo tem que ser tirado, né Tem que vir com martelo Ai, minhas ferramentas, gente Ah, tá lá no brechó Com certeza minhas ferramentas Tão tudo lá no brechó, gente Porque aqui elas não tão, sabe Olha como é que ficou a madeira, gente Tá vendo? Isso aqui é só pra Só pra pegar mais umidade, gente Agora eu vou dar uma esfregada no chão Ai Vou desligar aqui pra fazer isso, gente Com as duas mãos Senão eu não consigo sair daqui hoje Eu vou largar um sabão em pó E vou dar uma esfregada aqui Eu tô com capa, ó É uma maravilha, gente Essas capas Olha Lula bem grossa E essas capas Não suja a tua roupa, tá vendo? Muito bom Olha, gente Eu tô toda com capa, ó Tá vendo? Essa minha roupa tá limpa Ai, não suja, ó Essas luvas É bem grossa também Eu investi um pouquinho mais Eu comprei quatro par de capa Calça e blusa Comprei cinco par de luvas, gente Deu oitenta e dois reais A gente gasta bastante com essas coisas O produto de limpeza também gasta bastante E é isso, gente Não restou nada praticamente daqui Muita coisa tem que lavar Rezar pra água vir, né E depois que lavar tudo Até tem um negócio lá que eu nem tirei, gente Ficou pendurado lá em cima Depois que lavar que a gente vai ver, gente Qual é a real situação Eu tô com medo das roupas molhadas Apodrecerem, né Se a água demorar pra vir É toda uma questão, né A gente precisa do sol E a gente precisa da chuva pra lavar a lama Então tá meio termo, né Minha churrasqueira ficou com os azulejos assim, ó A água foi até ali, ó, gente A água foi até aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver onde é que tá a marcação aqui, gente, ó A água entrou bastante água aqui dentro Acho que foi nessa marcação mais forte aqui, tá vendo, ó A água entrou até aqui, ó Então ela foi bem alta aqui dentro Nossa senhora, gente Imagina se tu fica aqui dentro Tu morre afogada, gente Com certeza Não consegue se salvar Eu ia enfiar a cabeça lá, ó Ia subir na mesa e ficar com a cabeça lá, ó Respirando pelo buraco Meu Deus do céu, gente Que horror Nem é bom pensar Vou terminar aqui Daí eu volto com vocês pra finalizar Aqui do meu quarto, garimpeiras Eu vou Aqui do meu quarto eu vou tirar a cama, né Vocês tão vendo ali a marcação da parede Onde é que pegou a água, né Ela não subiu muito aqui no meu quarto Mas essa cama aqui já foi pro brejo, gente Ela já tava meio acapeira E agora Agora assim que ela vai Ó, aí é um espelho também Tem um móvel aqui Ai, senhor Meu Deus do céu Ó Vou botar ela pra rua já Ó Olha as minhas maquiagens, ó Sandy Júnior, ó Sandy Júnior, gente É um documento ali Não sei o que que é, gente Viu? Isso aqui é Ah, isso aqui é umas coisas que eu tinha comprado da Shein, gente Ah, é coisa de nebulização, não Tava novinho Aqui eu acho que é embalagem Ou é capa de chuva, eu acho Acho que é capa de chuva velha Ai, olha a bolsa Do jeito que ficou minhas bolsas, gente Eu tô tentando estender aqui algumas toalhas, ó Estender aqui algumas toalhas pra ver se seca Olha minhas bolsas Essa aqui eu acho que vai secar Ai, a maioria Não deu muito pra salvar, gente Ai, é uma tristeza Não sei pra vocês, é muito triste isso Eu não peguei nem meus perfumes ontem Amanhã eu vou vir aqui, gente Eu recolho os meus perfumes Graças a Deus eles não quebraram Porque como a água pegou aqui embaixo, ó Tá vendo? A água pegou aqui, ó Ela não chegou a pegar nessa aqui Não sei também Tá muito estranho Aqui, ó Tem coisa que eu vou rolar em cima Isso aqui eu não sei se era documento, gente Olha aí O que era isso aqui, gente? O que que era isso aqui? QR Code Ai, olha aí o comprovante da minha casa, gente Elas comprovam de pagamento Acho que era Puta que pariu, é Certidão de nascimento, eu acho, gente Ah, não, isso aqui é do meu ar-condicionado Tá Aqui a certidão de nascimento do Arthur Mas eu já tenho a original, gente Essa aqui era só uma que eu fiz Plastificada E aí eles falaram que não dava pra ser plastificada A do Arthur tá salva, gente Eu só preciso da Isadora Que tá lá no pai dela Que provavelmente Ele perdeu na enchente A da Isadora Ai, tem que arrancar, ó Muita lama aqui no meu quarto ainda Praticamente eu não limpei Ô, Gilson Tá passando o rodo aí? Eu ia largar um sabão em pó pra esfregar primeiro Pra dar um cheiro, pelo menos aí É que tu tá tirando a água que eu ia esfregar Olha a marcação Olha isso aqui Ela veio mais ou menos no meu peito, gente A água aqui dentro Nós ia ficar com água no peito se eu tivesse dozinho Ah, esmalte, gente Essas coisinhas assim, ó Vou botar fora Esse creme já era velho Não tem muito o que salvar aqui, não, gente Ai, o meu rima é novo, ó Esse rima era novo Esse aqui também tava novo Ai, tem coisa que não dá, sabe? Tem coisas com um dadá Não sei se vocês me entendem Isso aqui tudo dá pra lavar, ó Por exemplo Aqui tinha uma gaveta com os esmaltes da Isadora Depois eu vou ver Ai, não tô a fim de mexer nisso aqui hoje Só vou tirar essa água suja aqui E no fim eu limpei toda a casa Ah, olha aqui, ó Ai, tinha ficado um Tinha ficado umas coisas aqui de reserva Ó, gente, lápis, ó Lápis de escrever Tinha sobrado de reserva da escola Esse aqui também, ó São grafites Esses aqui dá pra usar, ó Esses aqui eu vou levar pra Isadora Aqui o resto vai fora Aqui tem um Ray-Ban Da Ray-Ban mesmo Acho que eu vou lavar Se ele for original ele vai prevalecer É um binóculo Um binóculo E aqui tinha coisas Ai, é que tá o contrário, as gavetas Ai, aqui, ó Aqui é uma ringline Deixa eu ver se ela tá funcionando, gente É que eu tô de luva Não dá pra apertar Mas não vai prestar Porque tá oxidando ali dentro, ó Ela era uma luzinha Que eu tô ligada Não dá mais pra funcionar isso aqui Uma película de celular Tá fechada, mas não sei se presta Isso aqui dá pra lavar Tem umas capinhas que eu comprei Quando eu fui viajar Tem um tripé ali também Acho que é só lavar Essa vai pro lixo, gente Ai, aqui Essa gaveta aqui Um, duas, quatro pilhas Tão boa Isso aqui acho que vai fora Ai, as pilhas estragaram Um pro lado Ah, isso aqui são fones de ouvido, gente Tem um carregador Mas a maioria aqui era só pra caído, gente Ai, que dor nas costas Isso mal, meu amor Aqui vai fora Ai, não sei se eu vou limpar hoje, gente Sério Ai, tô tão cansada já Ó, gente Ganhamos almoço aqui, ó O vizinho pega na igreja, né Aí aqui veio uma coxinha assada Um arroz E uma... Tipo uma maionese, sabe A gente ganhou Bem gostoso, gente Bem gostoso Isso aqui eu vou levar pra Isadora Ele veio a mais Eles que pediu doze Veio vinte marmitas Mas ele distribui, né Pros moradores aqui Que tão fazendo Uns tão fazendo churrasco, né E outros com a minha marmita Olha isso aqui, gente Que churreria A fotinha da Isadora Eu vou lavar ela Pra tentar salvar O Arthur tinha botado num lixo, gente Aí eu larguei um negócio aqui Terminei de estragar Acho que não estragou, não, gente Acho que não estragou Eu vou limpar ela depois Tirar a lama Ai, que situação Eu já tirei esse meu cover de colchão aqui Como eu mostrei pra vocês, né Vou botar fora E tirar uma lama lá do meu quarto E ir pra casa, gente Ó, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu larguei todos os meus calçados aqui Não sei se vai prestar também Mas eu vejo Esse frigobora Que eu tô achando que não vai prestar Mas eu acho que amanhã Eu vou dar uma limpada nele A gente deu sorte Que o galão tava com a boca pra cima E ele encheu de água Porque o nível da água Ficou mais alto que o galão, né Então ele começou a encher de água Então foi a água que a gente usou Né Foi essa água parada do galão Eu consegui dar uma boa limpada aqui, ó Junto com o meu irmão, né Que tá me ajudando Fiz um varalzinho Esse casaco ali é novo, gente Eu nem usei Aí a gente conseguiu dar uma limpada Tirar o barro mais grosso, né Aqui eu coloquei algumas roupazinhas Acho que eu vou ter que botar uns prendedores Pra separar aqui, gente, ó Tá? Eu vou pegar um prendedor A sapateira eu deixei aqui Não sei se eu vou conseguir usar ela Talvez eu consiga As toalhas eu pendurei pra secar Depois eu vejo o que vai dar pra usar Meu irmão já deu uma limpada nesse quadro Que é o que vai dar pra salvar Depois com o lava jato Ele limpou um pouco desses negócios aqui Mas ficou muita coisa pra lavar Aqui ficou assim, ó Pra acabar minha bateria, tá, gente? Daí eu vou parar de gravar pra vocês Deixa eu mostrar rapidinho Eu consegui limpar um pouco do meu quarto Já peguei o que eu quero Eu não quero e botei fora, ó Aqui era o meu quarto Só sobrou a centinha lá No pé Ah, essa bolsa era tão linda, gente Vou tentar usar ela E aqui no quarto Aqui no banheiro Eu consegui também dar uma limpada Ó, limpei um pouco o vaso Mas ainda ficou sujeira Ele tava com bastante terra por dentro, ó E eu limpei Aqui também tinha bastante terra, né Consegui tirar Aí depois vai ficar só a parte da parede Pra gente passar a lavar jato Aqui ficou mais ou menos o que sobrou Só que tem muita roupa molhada, gente Eu não sei se depois Quando eu for pegar essas roupas Fotos Estragou tudo as fotos Ai Mas depois eu pego do meu Facebook E revelo de novo, né Não adianta E agora nós vamos pra casa, gente Esse colchão aqui Tu vai levar lá pra tua casa, Gilson? Sim O Gilson vai levar pra lá Pra gente secar ele lá A geladeira ficou do jeito que vocês viram E é isso Isso aqui eu vou tentar Não sei Eu vou mandar uma foto pra minha amiga Que trabalha em lavanderia Pra ver se ela consegue salvar pra mim Eu acho que sim Aí eu já vou mandar essa semana mesmo E é isso, gente Não abri meu brechó Porque eu tô sem Eu tô sem coragem de olhar Porque é muita bagunça, gente É muita É duplicada a minha bagunça É em casa e no brechó E tá assim, gente Ó Essa é a visão que vocês vão Que eu tenho, né As tomadas a gente vai ter que tirar Lavar pra secar Até vir a luz, né Porque é muito perigoso As portas ficaram todas horríveis Não sei se eu não vou ter que trocar essa porta Mas eu não sei ainda Não vou movimentar dinheiro nessa casa, né Até porque eu tinha que tentar Ganhar um pouco mais Pra poder comprar um outro lugar, né Mas é isso, gente É muita sujeira, gente Muita, muita sujeira Muita lama Ah, o Gil tirou o quadro daqui, ó Meu irmão tirou o quadro da luz Isso aqui também tinha que ser limpado Não sei como é que Não sei como é que é isso aqui, gente Tá Tem que dar uma limpa Acho que aqui tem que limpar com Com trazer um pincelzinho, Gil Se limpar amanhã Né Tem um produto também Que o Rafael diz que coloca aqui E aí a gente vai tirar as tomadas também Pra ir limpando, gente Que é bem importante, né As luminárias não Mas é isso, gente Casacos pendurados Tentando salvar Né Pra não mofar Ai, não é fácil Não é fácil, gente Olha o estado da porta É deplorável, gente Ah, danificou muito, muito, muito Mas fazer o que, né A gente tem que tentar se recompor Trazer um pouco de dignidade pro meu lar, né Limpar pelo menos Independente se eu for morar aqui ou não Esse papel aqui eu vou tirar Sai tudo Se caso eu vim morar aqui, gente Eu vou mandar botar azulejo em todas as paredes Pra modificar minha casa por dentro, né Eu não quero pintura, gente Porque pintura é só dinheiro botado fora Eu pintei meu brechó lá E no fim agora, ó A mesma coisa que nada O meu espelho de anos De guerra Ai, ele era tão bonitinho, gente Ele era todo dourado Tem até uma foto com a Graciane Barbosa Que eu tirei com ela Quando eu era mais fitness, né Minha prima Eu aqui, ó Com a Graciane Barbosa Numa loja de suplemento, ó Ali ela Ai, gente Que dor A Santinha foi a única que sobreviveu Ah, tem aqui a Nossa Senhora Aparecida Era isso, gente Ali ele ficou intacto Ali se manteve, né Agora eu vou pra casa, gente Porque pra mim já deu por hoje Eu tô bem Olha como sujou bastante, gente As tomadas, tá vendo? Não pode esperar a luz vim assim A gente tem que abrir Tirar a água Deixar secar Limpar Esterilizar tudo, né Eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente Porque Nós já estamos aqui desde as nove Dez horas da manhã Já são quatro horas da tarde Deu pra fazer bastante coisinha aqui, né Tem muita coisa ainda, né Eu vou falar pra vocês que é desmotivador Por olhar, né Tudo que tem pra arrumar Até virar um lar de verdade Porque agora Tá uma coisa deplorável, né, gente Um lar de verdade Vai virar quando as paredes estiverem limpas E com dignidade, né Porque por enquanto a minha casa Não é digna de moradia, né Mas é isso, gente Deixa muito like nesse vídeo Compartilha bastante também pra engajar Tô muito feliz, gente Esse mês eu não recebi do YouTube dia 22 Mas o mês que vem, dia 22 Eu já consigo receber Continue ajudando, gente Quem puder ajudar, tá Vou deixar no primeiro comentário ali O Pico Solidário, né Se alguém quiser me ajudar, gente Isso é tudo bem-vindo A gente gasta bastante com produto de limpeza Com material também pra limpeza Vai ter móveis Vai ter muita coisa pra comprar, gente Não é só Só a limpeza, entendeu Mas é isso E tão falando também, gente Que o governo vai dar móveis Pelo amor de Deus, gente Não falem no comentário As coisas que as pessoas não sabem Ninguém vai dar móveis pra ninguém, gente Ninguém vai doar móveis pra ninguém Sabe por que as pessoas falam isso, gente? Que é pra ninguém ajudar a gente, entendeu Então elas ficam tentando queimar O teu filme no comentário Falando que vai dar isso Vão dar aquilo Gente, a única coisa que eu sei Que o governo vai dar pra gente É aquele reconstrução Aquele 5 mil Que eu já fiz o cadastro, tá? Que só vai dar pra comprar A máquina de lavar E uma outra coisinha dentro de casa, gente Porque a minha máquina de lavar Foi com Deus, né? Então não fiquem Tem gente que fica falando Nos comentários Ai, que vão dar móveis Gente, ninguém vai dar móveis Porcaria nenhuma, tá? Não tô vendo ninguém Ninguém aqui no Sul Falando que vai doar móveis Pras famílias que perderam, tá? Então parem de comentar Esse tipo de coisa Nos comentários Pra estragar o teu lado Pra as pessoas acharem Que tu vai ganhar tudo E não te ajudarem, gente Que é mentira Isso é fake, tá? É pra te prejudicar Que as pessoas comentam Esse tipo de coisa aqui Tá bom? Ninguém Ninguém vai dar móveis, gente Ninguém vai dar móveis Pras famílias Que perderam tudo, tá? Ninguém A gente vai ter que correr Atrás de tudo, tá bom? É só 5 mil Que vai vir pra nossa mão Pelo menos pra mim É só esse dinheiro Que vai vir, tá? E só dá, gente Só pra comprar um Acho que uma cama Uma máquina E deu Tem todo o brechó Tem todo o prejuízo do brechó Todo reconstruir o meu brechó Gente, que é minha fonte de renda Reconstruir toda a minha casa Pra virar um lar, gente Não é só 5 mil, não, gente Vai muito mais que isso, entendeu? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo